Como é que você vê a estrutura que tem, principalmente para os lutadores hoje no Brasil? Então, eu sempre falo que o Brasil é o país do futebol e não do esporte, entendeu? Porque quando falam brasileiro, lá falam brasileiro, ah, você joga futebol? Você joga futebol? Fala, não, não joga futebol. Como? Como brasileiro não joga futebol? Já acha engraçado, né? O brasileiro tem que sambar e jogar futebol para eles. Então, o esporte aqui no Brasil, quando eu falo esporte, eu falo artes marciais, né? Fora o futebol, eu falo que o futebol já não gera mais como esporte no Brasil, né? Porque é um perfil separado, né? Então, eu acho que para nós é mais difícil. Um atleta de boxe ou jiu-jitsu, né? Kickbox, é mais difícil arrumar um patrocínio, arrumar um apoio, tá? O futebol ganha milhões. O cara já está ganhando desde a base. O Hendrick do Palmeiras já está ganhando o salário de CEO, se duvidar. Se eu fosse jogador de futebol e tivesse feito uma medalha olímpica jogando futebol, hoje eu estaria milionário. Estaria jogando em time fora do Brasil, estaria em time grande ganhando milhões por mês, entendeu? Mas, infelizmente, infelizmente não, graças a Deus eu vim para salvar o boxe, né? Eu acho que o boxe precisa de um novo campeão. Acredito que esse novo campeão pode ser eu. Vai ser você. Vai ser eu, vai ser eu. Não pode não, vai ser eu. Vai ser. Eu acho que tivemos outros campeões, né? O boxe agora está com espaço por fortes campeões. O UFC entrou, entrou, tomou esse espaço. O boxe não tinha campeão nenhum. Tivemos Éder Jofre, Miguel de Oliveira, Popó, Sertão, Maguila. Depois morreu o boxe. Aí, em 2012, tivemos a medalha olímpica. Aí veio voltando devagarzinho, né? Eu acho que agora falta um novo campeão mundial. Eu acho que eu tenho tudo para ser esse novo campeão mundial. Estou no caminho certo, estou esperando o momento certo. Eu acredito que vai encaixar e eu serei esse novo campeão. E hoje você tem patrocínio e está conseguindo se segurar bem. Sim, hoje, graças a Deus. Graças ao trabalho da Mini Pizza. Até mandou um recado aqui para o amigo da Pamonha. É o Marquinhos. O Marquinhos. Marquinhos, forte abraço. Parabéns pelo trabalho. Não desiste. Quando as coisas ficaram difíceis para mim também, eu virei entregador de Mini Pizza. Minha esposa fazia Mini Pizza e eu entregava de carro. Entendeu? Foi daí que minha vida começou a mudar. Como assim? Os patrocinadores viram o meu esforço, viram o meu talento, o que eu queria. Entendeu? Tipo assim, a primeira empresa que chegou comigo foi a Avan. Legal. E o Luciano da Avan falou comigo assim, ele falou, Esquiva, a gente está te patrocinando porque a gente está vendo o seu esforço. Você não é um brasileiro que desiste da sua luta. Você foi atrás da sua luta. Então, isso mostra que você está atrás do seu sonho. Então, a Avan patrocina atletas que têm sonho. Então, a primeira empresa que entrou foi a Avan e depois entrou a KTO, que é uma casa de aposta esportiva, que renovou comigo o patrocínio. A Avan também renovou. Amor Carbono, entendeu? Me patrocinou a Mundo Combat, que é uma distribuidora oficial da Adidas. Entendeu? Então, são empresas que acreditaram no meu esforço, no meu trabalho e sonham em estar comigo no cinturão do mundo. E acredito que vão estar comigo lá naquele momento. E agradeço muito porque foi um momento difícil para mim. E a Adidas também, você também está com a Adidas, né? Então, a Mundo Combat, essa Mundo Combat, ela é a distribuidora oficial da Adidas. Ah, que demais. Entendeu? Que da hora, cara. Então, eu fechei com o Mundo Combat, como assim, já com a Adidas e com o lado, entendeu? Pô, cara, eu fico muito, muito feliz, assim, por ver você patrocinado, assim. Que para mim, está pouco. Está macacão de Fórmula 1, irmão. É isso. Mas, eu também acho, medalha de solímpico, eu também acho que deveria ter mais apoio, mas, né? Mais mídias também e tal. Eu agradeço. É por isso que eu sempre falo. Eu vou num programa, num podcast e tal. Agradeço muito porque isso ajuda, tá ligado? Ajuda muito a divulgar o patrocínio, a divulgar o próprio atleta também, entendeu? Ajuda muito. Por isso que eu agradeço. Tiro o chapéu para vocês que vocês fazem a diferença na internet. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Esquiva Falcão. Se você quiser assistir o episódio completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. Vou deixar aqui embaixo um outro vídeo que, com certeza, você vai gostar. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu!